E o Gustavo Lima resolveu abrir o coração e dizer tudo o que pensa do presidente Jair Bolsonaro. O embaixador falou tudo e sem papas na língua. Sem pé de pano, vamos ver o que disse o embaixador Gustavo Lima. São mais de 5 bilhões de pessoas beneficiadas por esse projeto de levar água até o sertão. Então, parabéns, nota 10. Mas, Bolsonaro, você tirou nota 10 nessa de concluir a transposição do Rio São Francisco e levar água para milhões e milhões de pessoas que estavam sem condição. Não tinha água para tomar banho, não tinha água para beber, não tinha água para dar para um cavalo, para uma vaca. Então, Bolsonaro, parabéns pelo trabalho que você fez de concluir a todas as pessoas que contribuíram. É uma obra que ficou paralisada durante 16 anos praticamente. E o nosso presidente chegou aqui e concluiu essa obra e trazendo alegria, fartura, água para o nosso Nordeste tão amado, tão querido. Decepção para a esquina do Brasil. O embaixador falou tudo mesmo, hein? Sem pé de pano, rasgou aí os elogios e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo, você concorda com o embaixador Gustavo Lima ou você discorda? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até a próxima. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco e assim, ok? Um forte abraço! Capão!